Aqui tem, aqui tem a Edu Tintas, aqui toda semana a gente traz produtos novos, diferentes. Essa é da linha Anjo, que é uma linha exclusiva que o Eduardo trouxe para a Guarulhos e está fazendo muito sucesso, né Edu? Dê, é exatamente isso. Anjo, só aqui na Edu Tintas e o produto está sendo um sucesso, Dê. E vou passar aí para o pessoal de casa duas promoções que a gente está arrebentando de vender. Vou começar com a massa corrida da Anjo, a Super Leve. Essa massa aqui, gente, está sendo um sucesso de vendas. Denise, para você ter uma ideia, ela é super fácil de aplicar e o lixamento dela é muito fácil. É feito com lixa de carro de número 360 a 400. Então, gente, o nível de poeira dela é muito baixo. Então, tem que vir para cá para conhecer essa massa. Tem a Tinta Acrílica Premium também é um sucesso, né Edu? Denise, a Tinta Acrílica Premium a gente também está vendendo muito, tendo uma aceitação muito bacana. Para você ter uma ideia, é a única tinta Premium do mercado de alto rendimento. Denise, essa tinta aqui, para o pessoal de casa, 60% de diluição. Então, nessa lata de 18 litros, tem que colocar nela, obrigatoriamente, 10 litros e meio de água. A tinta é muito bacana e o preço está excelente, gente. R$195,00 eu parcelo até em quatro vezes. Olha que maravilha, gente. E um produto que é sucesso, assim, de vendas, que é o Vé da Água Flexível. Essa caixinha aqui, que é o máximo, né? Que a gente coloca para o pessoal ver que ele funciona mesmo, né Edu? É, o Vé da Água é sucesso faz tempo, né Edu? Gente, ó, caixinha de papelão, cheia de água, não vaza. O produto é fantástico. Da linha de permeabilização, é o melhor produto que se tem para lajes, caixas d'águas, paredes para batida de chuva. Então, vem para cá, Pai do Tintas, vem conhecer o Vé da Água, vem conhecer a linha completa da Anjo e os melhores preços estão aqui, né Edu? Com certeza, gente. Facilidade de pagamento, atendimento excepcional. Não perde tempo, vem para cá conferir. Telefone, endereço. Rua Jardim Alegre, número 341, telefone 2409-1919 e o nosso site, que é edutintas.com.br. Está esperando o quê? Vem para cá que aqui tem, não tem? Vem para cá que aqui tem muita coisa. Corre para cá.